Música 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 Senhor, tu és bom! Agora que ele sai, com mães cheios, pela gratidão, por tudo que eu tenho feito na sua vida. Agora! Pelo que ele ainda pará, pelas promessas que ele já tem dado a você. Então nós vamos dizer agora, com convicção, com alegria, com gratidão de coração. Senhor, tu és bom! 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 Senhor, tu és bom!